Ó, vamos conversar agora com a minha querida Dai Oliveira mais uma vez, porque ela vem chegando com informações importantes, viu? Vamos falar da isenção do IPTU. Dai, quem pode, como pode, como faz? Conte-me tudo! Oi, Rúdia, conto tudo sim, com certeza. Olha só, o Departamento de Tributação aqui de Três Lagoas, ele antecipou o início deste prazo para que os contribuintes possam fazer a solicitação para a isenção do IPTU. Seria isso, começaria no dia 1º de outubro, né? Mas agora antecipou para o primeiro dia útil de setembro, que cai realmente no dia 1º, numa quarta-feira. Então, dia 1º já chegando aí, né? O mês de agosto chegando ao fim, passa muito rápido, então a população pode ficar atenta. Então, a partir do dia 1º, a população pode pedir tanto a isenção do IPTU para 2022, quanto a remissão de dívidas, né? Tem muitas condições, são inúmeras, por isso o Departamento de Tributação deixa à disposição da população o telefone 3929-121 para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Por exemplo, Rúdia, as pessoas, né, que forem aposentado ou pensionista ou portador de alguma doença, eles têm que ter o imóvel, né, para ter direito a pedir a isenção do IPTU, tem que ter um imóvel com até 90 metros quadrados de área construída, né? Já quem é aposentado pensionista tem que ter a área inferior ou até, né, 80 metros quadrados também de área construída. Dentro dessas condições também está para quem é portador de câncer, né, tem também a classificação por idade. Então, por isso, né, é importante que a população entre em contato através do 3929-121 para ter todos os esclarecimentos quando pode, né, fazer esta solicitação, né? Então, Rúdia, olha só, portadores de câncer, por exemplo, podem fazer a solicitação da isenção, mas para isso ele tem que ter uma renda familiar de até três salários mínimos, né? Então, esses são alguns exemplos, né, como eu disse, as condições são inúmeras, então é importante que a população esteja atenta ao prazo, entre em contato com o setor de tributação para esclarecer, né, aquela pessoa que quer pedir a isenção do IPTU para 2022 ou a remissão, né, amenizar ou perdão da dívida, né, de IPTUs anteriores, né, é só entrar em contato com o departamento para fazer essa negociação, emitir a guia, né, com a negociação e ter acesso a esses benefícios que todo ano é disponibilizado pela Prefeitura de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.